Isso muita gente tem dúvida, que é a criatividade, né meu? Mas antes de falar um pouco dos meus segredos sobre como criar arranjos dedilhados para determinadas músicas, como criar, criar, olha essa palavra linda, né? Primeiro, se inscreve no canal, deixa um likezinho aqui para ajudar a subir esse vídeo, compartilha com alguém que está começando a dedilhar no violão e um convite que eu vou te fazer logo no início aqui do vídeo é entrar no meu grupo VIP do WhatsApp de onde vem essa pergunta que eu vou responder aqui no meu canal, mas entra lá que tu pode conversar com a gente, tem mais gente querendo aprender a dedilhar e tu está dentro desse ecossistema de pessoas que querem aprender o mesmo que tu, facilita muito e ajuda muito, tá? Vamos para cima, o link está na bio aqui, eu te espero lá no grupo. Agora, vamos para o vídeo, meu, logo de supetão já. Eu quero te passar aqui rapidamente e falar um pouco da criação, imaginar a criação como se a gente fosse criança. Criança, ela já começa com criar. Legal, né? Mas o que tem a gente ser criança? Criança inventa coisa. Criança está sempre criando oportunidades. E está sempre junto com pessoas criando oportunidades. Já chegou quando tu era criança numa roda de pessoas, num evento de família e tinha mais crianças, tu foi lá e já assim, ah, estavam brincando e começou, pá, e começou a criar um negócio de brincadeira novo com... E a imaginação vai longe. Então, para a gente criar no violão, para a gente criar musicalmente, a gente tem que voltar a ser criança. Por quê? Porque criança não tem medo de criar coisas, de fazer coisas, de inventar coisas. Então, vamos pensar como crianças criando dedilhados no violão aqui. Só que, duas coisas. A gente precisa de ter gente conosco para estar nos apresentando formas, né? As crianças buscam outras crianças. E nós, musicalmente, a gente busca outros músicos e musicistas e professores e professoras e músicas que a gente escuta o dia inteiro. Então, tenta buscar músicas dedilhadas. Músicas que estão trabalhando dedilhados dentro delas. Porque aí, tu vai ouvir, tu vai internalizar no teu corpo e depois tu pode criar. Se tu é uma pessoa que já dedilha no violão, para criar fica mais fácil. Se tu é uma pessoa que ainda não dedilha, eu vou te dar uma sacada aqui. Que também vale para quem já dedilha, mas o que acontece? Eu vou fazer um PIMA, que é um dedilhado mais utilizado, né? Que é o primeiro dedilhado que a gente aprende, que nada mais é do que polegar, indicador, médio e anelar. Beleza? Polegar, indicador, médio e anelar. Com esse dedilhado aqui, eu posso variar ele diversas vezes. Eu posso criar várias coisas com a mesma combinação de dedos, que eu chamo. Então, com isso aqui, se eu botar musicalmente dentro de alguma coisa, aqui eu posso fazer... Eu não mudei nada no meu dedilhado, só mudei o meu ritmo. Então, como eu peguei uma ideia e criei outra, só que para isso, tem que voltar a ser criança, não pode ter medo de testar. Não pode ter medo de botar dentro de uma música que não dá certo. Você está fazendo para ti, você não está fazendo para ninguém. Então, cria, vai, testa. O negócio do dedilhado é testar rítmicas diferentes e combinações diferentes. Mas isso, lá no meu grupo VIP eu especifico mais, eu dou aulas exclusivas e gratuitas. E também no meu curso online também tem, mas lá no meu grupo já tem táticas e entrevistas para ti dedilhar. Beleza? Tamo junto, vamos para cima. Não esquece de se inscrever no meu canal. Compartilhar esse vídeo com alguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.